Fala galera, beleza? É o seguinte, hoje estamos aqui para abrir, eu estou fazendo essa introdução depois que eu já gravei o vídeo porque temos aqui pra vocês uma coisa muito especial, então eu queria pedir de coração pra vocês darem a meta de 3 mil likes nesse vídeo galera então bora ajudar a bater os 3 mil likes, vocês vão saber no final do vídeo porque dessa meta então continua assistindo aí pra vocês verem, eu abri um baú lendário, abri um baú de 9 vitórias do grande desafio temos o baú do clã também aí pra vocês e temos grandes batalhas, se vocês querem saber por que a meta de 3 mil likes já assiste até o final e já deixa seu like e também se você é novo no canal, não esquece de se inscrever como eu já sempre avisei aqui pra vocês e é nóis! Fala galera, beleza? Meu nome é Vinicius, bem-vindos ao canal VGames, como vocês viram aí, o Didi pediu pra eu mudar minha intro então Didizão, tamo junto, obrigado por essa ideia, espero que vocês gostem da nova intro e é o seguinte galera, estamos aqui na minha conta secundária, dessa vez estamos a uma vitória, isso a uma vitória de chegar na nova arena lendária aí, vocês viram que eu tentei prometer que eu iria chegar aos 4k com essa minha conta secundária então estamos aqui e fora isso, eu também fiz um grande desafio aqui, testei um deck se vocês querem ver esse deck, eu cheguei a 8 barra 0 com esse deck, depois eu também comecei a perder que nem um louco é, eu fiz 9 vitórias e 3 derrotas, então se vocês quiserem ver esse deck, já deixei nos comentários que eu posso trazer pra vocês e também temos um baú lendário, então é isso aí, partiu pro jogo bom galera, como eu falei pra vocês, temos aqui ó, o baú lendário temos aqui este baú de 9 vitórias e 3 derrotas que eu fiz aqui temos também o baú, vamos fazer uma doação aqui pra galera, bora pedir umas cartinhas aqui beleza, e temos também o baú do clã que a galera já finalizou aqui então é o seguinte, vamos abrir toda essa bagaceira e se você é novo no canal galera, não esquece de já se inscrever aí no botãozinho vermelho e também não esquece de deixar o seu like que é muito, muito, muito importante aqui pro canal pra você ajudar a gente a crescer cada dia mais e mais então é isso aí, sem mais enrolação, vamos começar por onde? vamos começar por esse baú de ouro aqui, ok, nada de bom baú aqui de madeira, mais um baú de madeira, ok, nada de bom vamos abrir o baú, vamos começar pelo baú do clã galera vamos começar pelo baú do clã porque entre os baús ele é o mais piorzinho então beleza, barba de elite, gigante, muito bom lápide, bola de fogo, servos, espírito de gelo e pra fechar espelho beleza, não uso nenhuma, a única carta que eu uso aqui é o gigante o restante das cartas eu não uso nenhuma então o baú não foi lá aquelas coisas né meus amigos vamos abrir aqui então o baú do grande desafio pra ver se a gente consegue uma lendária lembrando que as lendárias que eu uso no meu deck mago de gelo, mago de gelo não, mago elétrico e cemitério partiu abrir aqui então 11.500 de ouro 5 cabanas de bárbaros 48 bárbaros 56 arqueiras 13 lápides 17 ariete de batalha 18 torres de bomba 129 flechas 239 canhão e 5 relâmpagos ou seja, um baú péssimo mano, eu não uso nenhuma carta daqui poderia ter vindo gigante nesse baú mas enfim mano, o jogo é muito troca com a gente é, eu já ganhei também aqui nessa conta o desafio épico se você não me segue no instagram já segue aí também que vocês vão ver lá que eu ganhei o desafio épico que eu postei lá vamos fazer o seguinte aqui agora vamos para o nosso baú lendário que pelo menos essa eu sei que vai vir uma carta lendária espero que venha uma carta boa sem muita enrolação bora abrir esse bagulho aqui e veio o que de bom? veio o mineiro ok, já podemos colocar nosso mineiro também no nível 2 é uma carta que eu usava muito em uma outra variação do deck que eu tenho mas enfim, sem mais enrolação bora puxar essa batalha aqui galera puxar o baú abrindo e vamos ver se a gente vai conseguir ah mano, nossa senhora é a vitória que vai poder levar a gente para essa nova arena vamos ver o que tem de bom aqui é o seguinte, eu vou esperar ele começar o jogo ok, começou com o mago então a gente começa com a mosqueteira aqui de trás vamos sentir e ver o que o cara vai jogar aqui eu acho que ele vai jogar o gigante na frente ok, cemitério vamos fazer o seguinte vamos jogar putz aqui ó e aqui beleza tranquilo galera não tomamos tanto dano e ele gastou bastante elixir ali naquela brincadeira vamos puxar aqui com o exército de esqueletos tá tenso, tá tenso eu preciso ganhar uma vantagem de elixir aqui com esse deck eu preciso botar um coletor em campo, mano o problema é que se eu colocar um coletor em campo ele vai vir quebrando tudo, velho beleza botamos o coletor em campo aqui já que ele tá vindo com o gigante lá de trás provavelmente ele vai vir com o gigante, o mago e o cemitério a gente vai ter que forçar e defender essa parada aqui senão lascou-se puta, spark beleza, né mano sparkzão aqui bolado pra nós vou fazer o seguinte vou jogar um cemitério aqui, ó ok vamos jogar aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá não, 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 não putz, não era pra ter deixado dar porrada, beleza mas enfim, pelo menos a gente tá com o nosso coletor em campo vai ser difícil? pra caramba, mas enfim vou deixar ele vir ali com aquele bagulho, beleza vamos lá, vou começar meu puxo aqui agora, galera bora começar com o nosso gigante aqui atrás vai gigantão, bora moleque ajuda a nós bora jogar a mosqueteira aqui vamos lá, a gente joga você aqui beleza foca aqui e aqui, vambora não, não, não não, 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 não puta, mano ô, spark tá, vamos jogar mais um aqui, ó vamos jogar aqui ok, beleza vai, 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 vai ah, mano vai ser difícil a gente chegar lá, mano ele tá, ele tá nossa, mano, muito chato esse deck dele é muito, muito chato, velho vamos fazer o seguinte vamos segurar aqui, ó vamos botar um aqui vamos botar aqui vamos botar aqui é, a gente não vai conseguir levar não mas enfim o problema foi aquele primeiro push dele que lascou-se muito a nossa vida ô, Giorgino você também não ajuda a nós, né, cara não ajuda a nós uma vitóriazinha pra chegar, mano uma só, velho ai, mano bora então, galera aqui tentar de novo contra o Cater estamos aqui de novo com 3.785 troféus vamos lá, Alec vamos ver o que você faz de bom aqui pra nós ajuda, mano ajuda a nós eu só quero chegar mano, vai ser muito difícil, mano já tá muito difícil eu chegar nos 3.800 pra eu chegar nos 4K ah, mano nossa senhora eu tô muito lascado, velho vou ter que evoluir muito as minhas cartas ainda mas a esperança é a última que morre bora lá, vai vamos ver o que a gente faz de bom aqui eu já vou começar o push por esse lado aqui porque ele já tá com o coletor em campo então eu já vou colocar o cemitério ali pra ver se a gente consegue destruir o coletor dele também bora botar aqui já ok beleza a gente vai destruir o coletor dele que vai ajudar pra caramba beleza ok tranquilo, galera já destruí uma primeira torre dele lá e a gente vai dar um dano bom ali com os esqueletinhos beleza bota aqui só que ele tem o balão e eu estou lascado porque eu não tenho nada não tenho maga elétrica agora pra segurar meu balão ok beleza, galera é o seguinte a gente tá bem encrencado aqui agora, hein vou botar o meu coletor em campo aqui pelo amor de Jesus, mano destrói esse balão, velho destrói esse balão, mano aí, boa beleza destruiu o balão eu acho que eu vou pra 3, mano eu sei que é arriscado mas o negócio é melhor ir pra 3 é melhor ir pra 3 do que a gente arriscar 2 sendo que a torre do rei dele já tá com 1.600 de vida é muito mais fácil do que meter ali ok ele tá vindo com lava round beleza não tem problema não ele vai tentar segurar nós ali bora aqui botar uma gangue bora botar nossa mosqueteira aqui bora botar uma flecha aqui beleza bora botar aqui você vamos lá vamos lá vai chegar vai dar um tapa beleza deu um tapa deu dois tapas ok podia até dar três tapas né, mano mas enfim bora aqui de novo 1.100, mano 1.100 de vida tá pouco tá pouco tamo quase lá vamos botar aqui deixa o gigante chegar lá no rage e bora bora botar, mano já era vamos arriscar a gente vai levar, mano eu acho que não tem muito que ele faça aqui não, viu vai, 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 vai vai, moleque vai, moleque vai, moleque brilha, brilha, brilha brilha, 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 moleque brilha, moleque brilha, moleque faz o seu nome, filhão vem, ninóis chora aí, cachorro morto chora aí, cachorro morto chegamos aos 3.815 nosso novo recorde de troféu estamos aqui na Arena Lendara obrigado, Jesus vocês não sabem mas eu devo estar gravando isso aqui faz, acho que, mais de meia hora uns 40 minutos, provavelmente eu ganhei uma percuma ganhei uma percuma ganhei uma percuma tá, mano tá muito foda o que que a oferta tem aqui de bom? e temos a oferta do combo da Arena Lendara que é celebre sua arena da, é celebre sua chegada à Arena Lendara que é o combo do maior campeão galera vou fazer o seguinte se vocês querem ver eu abrindo este baú eu já abro ele amanhã eu quero ver 3.000 likes galera se vocês baterem 3.000 likes amanhã eu já trago pra vocês abrindo este baú então bora deixar o seu like se você é novo no canal já se inscreve aí embaixo porque foi muito difícil chegar nessa bendita arena foi muito, muito difícil e se a gente bater 3.000 likes eu já compro isso daqui já tento chegar nos 4K também e comenta aí embaixo também se vocês confiam que eu vou chegar nos 4K bom, é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like como eu já falei 3.000 likes é a meta desse vídeo e também se inscreva no canal se você é novo e é isso aí até o próximo vídeo é nóis